O Núcleo de Pesquisa de Extensão em Cultura e Sexualidade O Núcleo de Pesquisa de Extensão em Cultura e Sexualidade Tenho pesquisado muita coisa sobre o contemporâneo E aí é isso que a gente faz aqui, ter um diálogo com vocês Valeu, Júlio Dentre as coisas que rondam a tua pesquisa Estão as questões das biopolíticas, das necropolíticas Acho que a gente podia começar já conversando um pouco sobre isso Os conceitos que estão aí em voga E que trazem uma série de discussões que eu acho que nos interessam Tanto o nosso grupo, quanto o grupo do Nucuz, mais amplamente Quanto a tua pesquisa De que se trata essas questões? Bem, eu diria que é impossível pensar o contemporâneo Sem dar conta da dimensão das biopolíticas e das necropolíticas contemporâneas Biopolítica geralmente está associada aos estudos do Michel Foucault Sobre o conjunto de práticas que podem ser estatais, jurídicas, médicas Linguísticas também, sobre a vida E como essa vida foi sendo cada vez mais controlada Ou arregimentada dentro de parâmetros estatais E aí o que acontece é que as biopolíticas foram completamente implantadas Em diferentes contextos e em diferentes nações É possível pensar, por exemplo, biopolíticas que foram dadas na Europa Que foram distintas das dadas na América Latina Então eu tenho pensado muito sobre biopolíticas no Brasil, principalmente É pensar como no Brasil a gente tem um conjunto de práticas do Estado Que são práticas que vão cada vez mais delimitar as populações Em termos de vidas que podem e que não podem viver, por exemplo E é aí que a gente entra num debate que o Achille Member vai falar lá no livro dele Necropolítica, sobre o conjunto de políticas da morte Seria pensar como o Estado data ou diz quem pode viver e quem deve morrer E aí nisso a gente pode começar a pensar, por exemplo, em determinadas configurações de interseccionalidades Pensar que geralmente as pessoas que podem ou que morrem São, no contexto brasileiro, negras Então como raça é uma dimensão importante para a gente pensar as necropolíticas E para a gente provocar o Estado a refletir sobre suas práticas São práticas genocidas, são práticas necropolíticas que estão tirando a vida da juventude negra Que estão encarcerando a população negra Que estão diferenciando em termos de acesso à educação, à cultura, à saúde a essa população Então eu tenho cada vez mais refletido sobre isso Principalmente nesse contexto brasileiro E aí a gente pode, em determinado momento também, pensar em uma relação como Latinoamérica E quando você fala, eu estou lembrando de um depoimento dado por Rui Costa, governador da Bahia Quando da chacina do Cabola, quando após um dia do extermínio cruel, violento, genocida dos policiais Dos jovens que lá se encontravam Ele afirma que naquele momento o policial atua como um jogador na frente do gol Como você vê essa metáfora? Essa metáfora é uma metáfora muito forte do esporte Isso dá tono para a manga, né? Sim, dá demais Porque se a gente for pensar, é o Estado reconhecer que existe um poder letal Um poder de matar E é um poder, entre mil aspas, legítimo Já que o próprio Estado acredita que tem essa legitimidade para dispor da vida dos cidadãos Então, já que esse Estado tem o poder de dispor Ele vai poder datar quais corpos é que ele vai matar ou não Então, quando o Rui Costa chega e diz isso Ele está dizendo com outras palavras Que o Estado brasileiro é um Estado que está matando pessoas negras E o fato de comemorar é extremamente ridículo Porque vai dizendo, de certa forma, que as vidas negras não importam Não é? E aí é por isso que a gente pode pensar, por exemplo, como um movimento social negro É um movimento extremamente importante Porque vai apontar a existência de genocídios dentro da cultura brasileira Isso não é da agora, isso não é algo novo Isso é algo que está datado dentro da nossa experiência colonial O corpo negro sempre foi visto como um corpo desprovido de vida E, ao mesmo tempo, não sendo compreendido como um sujeito político Ou como um sujeito que pudesse tomar conta de si e da sua própria comunidade Pelo contrário, a tutela do Estado sempre é uma tutela que vai precarizar ainda mais a vida daquele sujeito E quando o Rui Costa chega e diz isso, é dizer exatamente que essas vidas não importam Elas podem morrer, elas podem ser descartadas Então isso realmente é muito triste E está nesse âmbito que eu tenho dito E que vários pesquisadores e pesquisadores vêm apontando Do que é uma necropolítica Que é exatamente essa política da morte E, além de tudo, essa metáfora do esporte, do gol Da possibilidade de fazer um gol, da pontuação, da comemoração do gol É cruel na medida que evoca esse negro como objeto Como caça, como que foge E a morte, então, é um esporte A gente vê, por exemplo, um caso recente De uma pessoa, um fascista, branco, bem-sucedido, rico Matando pessoas moradoras de rua à toa Para um simples gesto qualquer Então, além dessa dimensão esportiva Tem outra coisa que eu acho interessante, Júlio Que a gente pode comentar É a questão da técnica Eu penso em 2013, especialmente Diante das manifestações populares massivas Ilegítimas, pessoal Vamos acordar? Aconteceu uma espécie de laboratório Onde essa técnica foi elevada a níveis máximos À medida em que o tempo passava E esses níveis aumentando Então ali foram testadas bombas proibidas de diversas cores Armas de efeito sonoro Jatos d'água Balas de borracha Materiais de todo tipo Foram sendo comprados Perdão Inclusive E possibilitou que o Estado, né Hoje tem esse acernal de armas E a gente vê pessoas como o governador do Rio E o Wilson Witzel Sim Bilão de quadrinho do carai, né Wilson Witzel Miliciano A voz já levou para todo o dinossílio Já tem sangue aí Sim Ele propõe drones com snipers, sabe Tipo, a gente está chegando no nível Onde essa técnica e tecnologia tem um papel bem importante É interessante, Matheus, você apontar isso Porque realmente é uma questão de tecnologia E aí é interessante pensar uma tecnologia de guerra Instituída nas cidades É pensar, por exemplo, que essa necropolítica Ela necessita de um conjunto de tecnologias Que possibilite que ela possa existir É o caso, por exemplo, que a gente vai pensar Do helicóptero que está sobrevoando a favela E está exatamente matando as pessoas ali de cima Então, essa é uma técnica que não é dada no Brasil apenas É dada em outros espaços de guerra Principalmente, como pensar no Oriente Médio Na África Na Ásia, em algumas circunstâncias Então, assim, essas tecnologias Elas vão se aprimorando com o tempo E vão sendo usadas exatamente nesses espaços Que são esses espaços da favela Nas periferias das grandes cidades E, nisso, você vai pensando que, talvez, o que a gente está chamando aqui de laboratório Seja visto como uma etapa de um processo de genocídio Que não acaba só nisso E vai se perpassando também outros aspectos Que estão também dados na nossa cultura De apagamento e invisibilidade dessa prática genocida Que é dada simplesmente como uma contra-resposta à ideia de violência Que é visto como, não, é o Estado agindo para conter a violência Ou algo do tipo É como se fosse uma desculpa Só que essa desculpa, a todo momento, ela envolve sangue Ela envolve sangue e é um sangue de corpos que a gente sabe quais são Não é? Então, acho que pensar sobre isso É pensar cada vez mais como o Estado Ele existe para matar E ele existe para matar dentro de uma configuração Que é, ao mesmo tempo que é racista Ela é classista E ela também tem perspectivas de gênero Que a gente não pode esquecer como é que elas se dão, sabe? Então, é pensar nessa configuração Principalmente no contexto brasileiro É muito importante a gente analisar essa dimensão da necropolítica Falando em contexto brasileiro Eu penso em outra dimensão dessa necropolítica Eu queria que a gente pensasse aqui Quando a gente fala em genocídio A gente pensa também em genocídio cultural, né? Genocídio epistemológico, etc E a gente está diante do momento agora Onde o presidente Bolsonaro e o ministro da educação Cujo nome eu não sei pronunciar Enfim, mas começa com W Eu acho que isso pode ser uma dica Para a gente começar a pensar alguma coisa Mas o inominável sinistro, né? Realiza esses cortes na educação Num gesto óbvio, né? De censura, etc Um balbúrdio, como eles nomeiam de início E o movimento é acompanhado há muito tempo também Pelo governador Rui Costa, né? Embora você diga de esquerda Com os contingenciamentos e cortes Na UNEB, né? Que ultrapassam os limites da razoabilidade Sim E, portanto, estamos em greve, né? A UNEB e as universidades estaduais Estamos em greve há mais de um mês Greve legítima Greve legítima e completamente deslegitimada Pelo governador, né? Que deveria propor negociações Mas está indo em rádios, em rádios Nos detonar Então eu venho aqui no Nuclos Pode dar outras versões das histórias Mas, enfim, essas atitudes Nesses cortes na educação Dão um momento muito preciso Onde essas universidades começam a se enegrecer Finalmente, né? E outras expressões também de gênero e sexualidade Começam a falar e pensar Por si, sobre si, né? Com os outros, consigo Então a necropolítica parece atuar aí De outra forma também Sim, eu diria para você que, assim O Brasil, ele vivenciou Principalmente nos governos do PT Um processo de democratização do ensino superior Que possibilitou que pessoas negras Adentrassem essa esfera de poder Estar na academia Eu, por exemplo, sou um exemplo disso Estudei numa universidade criada pelo governo Lula Que foi a UFRB É uma universidade que tem um caráter Dado ao território do Recôncavo Que é um território Massivamente negro, sabe? Então, assim, sendo, por exemplo O primeiro da minha família Eu sou um exemplo De um conjunto de pessoas Que também são os primeiros da família A entrarem nesse espaço A poderem ter contato com teorias de conhecimento A desenvolverem uma outra lógica Que é diferente Daquela que já era dada no ensino superior brasileiro Que era da elite branca Então, se você tem uma enxurrada De pessoas negras, indígenas Ou de sexualidades dissidentes Adentrando nesse espaço Há, neste momento agora Em pleno 2019 Um contra-ataque a isso Que é visto exatamente Vamos tentar esvaziar essas instituições E penalizar essas práticas Então, é exatamente dizer Que a balbúrdia Algo que nós estamos falando Seria apontar Que o Brasil é um país racista Que o Brasil é um país transfóbico Homofóbico e tudo mais Estava se dando Em termos de narrativa Dentro do campo acadêmico, né? E esse campo acadêmico Obviamente também está associado A movimentos sociais A gente não pode esquecer Então, isso foi visto Pela parcela conservadora Do nosso país como um problema Então, realmente Essa é uma estratégia Que está dada exatamente Para tentar genocidar Os nossos conhecimentos A gente poderia dizer Exatamente uma lógica De epistemicídio, né? Tentar apagar O conjunto de conhecimentos Que pessoas negras Têm instituído Dentro da universidade Que pessoas com sexualidade dissidente Têm instituído E têm faltado Dentro da universidade E aí, se de certa forma O conservadorismo Vem atacar a universidade Vem atacar exatamente Às áreas Onde a gente vem atuando Que são principalmente Nas ciências humanas E sociais Então, exatamente Fazer cortes Por exemplo Como o próprio governo Vem apontando O governo bolsonarista Vem apontando Essa ideia É de tentar Não financiar Cursos de sociologia E filosofia E tentar Criar uma precarização Dentro do ensino superior No Brasil E aí dizer Que vai privilegiar Algo que é dado Como volta ao cidadão Mas se essa volta É só uma volta Dada no campo da medicina É só o direito Sabe? Então, assim A gente poderia fazer A gente pensar Realmente Que isso é realmente Um epistemicídio E que isso se configura Como uma negação De saberes São saberes Que estão vindo De outros espaços E vindo de pessoas Que eles não querem Dentro da universidade É mais ou menos Por aí Que eu fico pensando Sim, esse período Que você falou Da expansão universitária É muito interessante E importante Porque de fato A gente vê Essa universidade Ampliar seus interesses Ampliar os corpos Que circulam Por ela E tudo mais E nesse período Do governo de esquerda Isso acontece de fato Mas é interessante Como ao mesmo tempo Por exemplo A população carcerária Aumenta de forma intolerável Chega a limites Do inaceitável De fato É impossível Que a gente aceite O que está acontecendo O encarceramento em massa Ele tem um crescimento Expoente Na mesma época Então ao mesmo tempo Que as pessoas Estão entrando na universidade Estão sendo Outras Estão sendo postas Em cárcere Ao mesmo tempo Tem uma experiência De militarização Com a ocupação da maré Que é terrível E é um prenúncio também Eu acho De muita coisa Que vem depois disso Então como Tu consegue analisar Se é que é possível Esse tipo de contradição Esses jogos Ou seja Entra na universidade Mas entra na prisão E aí? Sim, sim O que eu fico pensando É que assim A gente pode refletir Sobre uma guerra De narrativas Que vem existindo E uma guerra De narrativas Que vem buscar Cada vez mais Trazer de volta A imagem Da população negra Como uma população violenta Então se Por um lado A gente vem construindo Narrativas De pessoas negras Que adentraram A universidade Há também Vindo principalmente Dos conservadores Da outra direita Uma lógica De pensar Que o corpo negro É um corpo violento Isso é algo Que está dado Desde a colônia E aí se a gente For pensar Que assim Nesse campo De contradição Ele vai existir Exatamente por quê? Já que a gente Não aceita Que há pessoas negras Que estão entrando Na universidade A gente vai De certa forma Reforçar algo Que já está dado No estereótipo Do Brasil Já está dado No estereótipo Da cultura brasileira Que os corpos negros São corpos vistos Como violentos Logo Encarcerar Essa população Faz parte Dessa manutenção De uma lógica Racista e classista Que existe no país Sabe? Então eu fico pensando Que assim A importância Por exemplo Da gente cada vez mais Pautar A educação Em uma educação Antirracista Por exemplo Seria apontar Como no Brasil Existe Um histórico Que é um histórico Colonial Obviamente De encarceramento Da população negra E aí Esse histórico Todo Vem cada vez Mascarar Toda a lógica De poder Que existe Sobre essas representações Então a gente Pensar Que muitas vezes O genocídio Não se dá Só na morte Material Daquele corpo Mas na morte simbólica E você A partir do momento Que você encarcera Por exemplo Você não dá Um campo De possibilidade De ter Visibilidade De famílias negras Você não dá Um campo De possibilidade De pensar Profissionais negros Que tenham Impacto Ou visibilidade Na cultura nacional E por aí vai Então eu fico pensando Também nessa morte Que é simbólica E essa morte simbólica Ela está Ela existe Na nossa cultura Sabe? Então eu fico pensando Muito mais Isso como uma estratégia É uma estratégia De uma elite branca É uma estratégia Em que o Estado É também protagonista E que a gente Precisa entender Cada vez mais E aprender Lógicas Sejam antirracistas E essas lógicas Antirracistas Podem nos ajudar A construir Uma outra narrativa Não mais essa narrativa Do negro Que é visto Como inferior Que é visto Como violento Que deve estar Em esses espaços De subalternidade Massa, Júlio Valeu Para finalizar Eu queria que você Conversasse agora Diretamente com nossos Ouvintes E nossos ouvintes E nos ajudasse A pensar No que devemos Prestar atenção Nesse momento Em todo esse processo Como é que você vê Essa conjuntura Aqui devemos estar atentos Então Ah, isso é um pouco Complicado, Matheus Problema seu, querida Ah, é louca Mas assim Eu tenho atentado muito E colocado isso Principalmente lá Na nossa linha E colocado nas discussões Também Quando possível Do Nucuz Que a gente precisa Ter muitas vezes Lógicas de comunidade E está acreditado muito Que a partir do momento Em que coletivos Grupos Movimentos Têm construído Contra-narrativas A essa visão hegemônica Do que é percebido Como o que é a população negra O que é a população LGBT O que é a moralidade Então eu acredito Que quando a gente Vai construir outras narrativas A gente precisa Construí-las Dentro dessa perspectiva Comunitária Porque a partir daí A gente conseguiria Construir novas memórias Construir novas rotas De existência E assegurar Cada vez mais A vida Porque eu tenho percebido Que as nossas vidas Têm sido vistas Como cada vez mais Precárias Sabe Eu acho que é Desprecarizar a vida Desprecarizar Talvez seja A partir de uma lógica Comunitária E uma lógica Também que guarde Nossa memória A nossa ancestralidade Talvez seja isso Que eu tenho a dizer Aqui para os nossos ouvintes E criar essa provocação Sabe Vamos nos movimentar Como coletivos Como grupos Vamos esquecer um pouco Dessa lógica individualista Que ela muitas vezes Não está contribuindo muito Para pensarmos O nosso mundo Que é um mundo Já tem muitos Conflitos sociais E é um mundo Que precisa cada vez mais De uma lógica comunitária Bem, obrigado Esse foi Júlio César Sanches É o trava-língua mesmo Júlio César Sanches Pesquisador do Urcus Aqui quem fala É Matheus Santos Pesquisador do Urcus Também Professor da Uneb Acho que eu esqueci De falar sobre isso E muito obrigado, Júlio Ah, eu que agradeço Agradecemos também A Marcelo de Troi Linda Beijão E a Leandro Estou fazendo Isso Beijão Beijão